Ontem, dia 15 de setembro, tivemos definido qual será a final da Copa do Brasil em 2022, cara. E um jogaço eletrizante com ampla predominância do Corinthians, eles já cravaram sua vaga na final. E do outro lado, não surpreendendo muita gente, né velho, teremos Flamengo. Ou seja, a grande final da Copa do Brasil em 2022 será entre Flamengo e Corinthians. Simplesmente um jogaço, dois times que estão em ótimo momento no futebol brasileiro. É claro que muitas pessoas já dão um certo como ganhador. Mas cara, quem será que será o grande vencedor da Copa do Brasil no ano de 2022? Primeiramente de tudo, eu quero muito que você deixe a sua sugestão e o seu palpite aqui nos comentários. O que acertar, o que cravar o placar, eu irei destacar no primeiro vídeo após a final da Copa do Brasil. Então, mano, quem você acha que vai vencer? Por qual placar você acha que será decidida a final da Copa do Brasil? Lembrando, em jogo único. E eu me perguntando tudo isso, eu cheguei à conclusão. Cara, quem será que venceria a Copa do Brasil? E é claro que não tem nada mais preciso do que a gente fazer isso do que num simulador de futebol. Ou seja, quem será que vai levar a decisão hoje no PES 2023? Lembrando, antes que vocês perguntem, ah, mano, mas não existe PES 2023. Eu estou com o PES 2021 atualizado na temporada 2023 com o PET, com todos os uniformes, escalações, overais, tudo 100% correto. Então, eu diria para vocês que não tem nenhuma outra maneira da gente ver a simulação mais precisa da Copa do Brasil do que hoje. E aí, qual você acha, qual equipe você acha que irá levar a melhor aqui na nossa simulação? Estou muito curioso para ver isso, né, cara? Então, vamos conferir tudo aqui, mas lembrando, rapaziada, quem puder deixar o like, se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba, fechou? Então, vamos lá, vamos para o PES, né, rapaziada? E vamos ver quem é que vai levar essa nossa decisão aqui no videogame. Não vale tanto quanto na vida real, mas já vai ser bem interessante para nós tirarmos as nossas primeiras opiniões e percepções do que esperar dessa grande final que eu tenho certeza absoluta que vai parar o Brasil. Já estamos aqui no Pro Evolution Soccer, né, rapaziada? Eu queria muito que fosse essa final, né, velho, entre São Paulo e Flamengo ou São Paulo e Corinthians. Mas não rolou, né, velho? Mas não rolou, né, cara? Então, lembrando, rapaziada, eu não vou utilizar nenhuma das duas equipes, tanto que eu vou entrar no modo treinador. Vamos deixar com que a CPU decida quem será o grande campeão da Copa do Brasil, tá, rapaziada? E lembrando também que será em estádio neutro. Não vou colocar na casa de nenhuma das duas equipes para termos uma decisão 100% justa. Vou colocar aqui o Flamengo porque foi a primeira equipe que se classificou para a final. E aqui o Corinthians que se classificou no dia de ontem, mas uma vitória maiúscula sobre o Fluminense, né, cara? As escalações são as que eu acho que será levada para a final. Você, Flamenguista, você, torcedor corintiano, se você faria algum ajuste, deixa aqui nos comentários também, né, cara? Mas, na minha opinião, eu acho que essas serão as escalações que serão utilizadas por ambos os técnicos na final da Copa do Brasil, né, rapaziada? O que você acha? Mudaria alguma coisa? Eu vou mostrar aqui no plano de jogo para vocês verem com mais detalhes a formação, tudo, né, cara? Para mim, as duas equipes estão com força máxima e até, mano, por incrível que pareça, de overall estão bem semelhantes, né, velho? Eu acho que o Arrascaíra está com esse overall por estar como meia esquerda. Deixa eu colocar ali como meia atacante, já melhora um pouco, já melhora um pouco a situação, né, cara? E já complica um pouco mais a situação do Corinthians, né, mano? Vamos lá, mano, é isso, né, rapaziada? Eu acho que não tem nenhum que tirar nem pôde, isso é um confronto muito equilibrado, né, mano? Isso é um confronto muito equilibrado, estádio... Mano, os caras vão jogar simplesmente no estádio do Arsenal, né, cara? Mas como eu acho que nesse modo aqui não tem estádio BR, né, velho? Então eu vou colocar no estádio aleatório aqui, tá, rapaziada? Vamos jogar no Zé Alvalade, no estádio do Sporting. Eu acho que a final será de dia. Eu vou até pesquisar aqui o dia e o horário, se já tem definido. Bom, aparentemente, pelo que eu vi aqui, não tem dia e hora certa. Se eu estiver errado, deixa aqui nos comentários, tá, rapaziada? Mas pelo que eu pesquisei aqui rapidamente, acho que ainda não foi definido. Mas como a final do ano passado foi na parte da tarde, durante o dia, eu vou colocar aqui a final de dia, tá? Mas provavelmente pode ser que seja de noite também. Não sei, tá, rapaziada? Como é que a CBF vai definir isso? Mas vamos lá, mano. Vamos lá, cara. Vamos ver aqui que está tudo ok. As duas equipes vão entrar em condições aleatórias para ficar justo também, né, cara? Cada jogador vai ficar com uma condição física aleatória. E prorrogação e pênalti. Será que tem prorrogação e pênalti na Copa do Brasil? Eu acho que tem por ser jogo único, né, cara? Não tem muito mais o que mexer. Os uniformes, eu também acho que estão certos, né, cara? Acho que as duas equipes vão com os uniformes principais para essa final. E vamos lá começar esse jogo, cara. Vamos lá para a hora da decisão. Vamos lá, grande final. Ali está falando que é brasileirão, tá, rapaziada? Mas eu queria colocar como final da Copa do Brasil, como tem no FIFA. Tipo aqueles modos de final de Copa. Mas não achei aqui no PES, né, rapaziada? Eu não achei aqui no PES. Então vamos assim mesmo, né, mano? Vamos assim mesmo. Aí está o jogão entre Flamengo e Corinthians. Aí estão as duas equipes entrando a campo, né, rapaziada? Um estádio muito lindo. Muito bonito mesmo, né, cara? Esse estádio do Sporting. Eu queria colocar um estádio brasileiro neutro, né? Que eu devia ter colocado. Mas, de qualquer forma, mano, sensacional. Vamos lá para a decisão, né, cara? Que o Everton Ribeiro ainda está calvo, né, mano? Será que ele encontrará o seu melhor futebol, né, cara? Sem o peru, que eu posso chamar dessa forma, que ele já está na vida real. Olha, o Gabigol ali também. Visual desatualizado, né, rapaziada? Depois até vou ver de atualizar esse visual do Gabigol. Para a alegria do seu sósia, né, cara? Mas aí está a escalação do Flamengo. Aí está a escalação do Flamengo. Um excelente time, cara. Olha assim, mano. No papel, simplesmente, um puta de um elenco, né, cara? Um elenco fortíssimo, né, cara? Lembrando que eu vou cortar os melhores momentos. Não vou deixar a partida completa, tá, rapaziada? Senão vai ficar muito longo. Aí está o elenco do Flamengo, do Corinthians também. Um elenco também, no papel, sensacional, cara. Uma final... Embora eu crie que o São Paulo estivesse na final. As duas equipes, eu acho que é uma final justa, né, cara? Dos times que estão nos melhores momentos. O time do Fluminense também. Até merecia, pelo futebol que vem apresentando. Mas o Corinthians também jogou melhor. E eu acho que fez jus, né, cara? Há uma final da Copa do Brasil. E bola rolando. E vamos lá, rapaziada. Vamos ver quem leva melhor nessa final no Pro Evolution Soccer. Mano, está o Paulinho e eu tinha colocado o Fausto Vera, cara. Agora que eu notei, mano. Eu tinha colocado o Fausto Vera. Agora que eu notei que o Paulinho está no campo, velho. Então, mano, era para estar o Fausto Vera no lugar dele. Eu não sei o que aconteceu. Porque eu tinha mexido na escalação. Mas beleza. Olha o Corinthians como vem para ataque. Yuri Alberto, que bola no... Ih, chegou antes o Gustavo Silva. Chegou antes do Felipe Luiz. O que ele vai fazer? Cortou. É o Duque e Heróis, né, mano? Eu vou ter que ligar os nomes porque eu não estou conseguindo identificar, né, cara? É, o Gustavo Silva mesmo. Eu não estou conseguindo identificar os jogadores. Mas é ele mesmo, mano. Fez uma boa jogada, cara. Nossa, mano. Que bola errada. Como o cara quer atravessar uma bola assim no meio, né, mano? Olha o perigo agora do Corinthians. Viralberto bateu para o gol. Nossa, cara. Eu pensei que essa bola fosse entrar, hein, mano? Bateu muito bem. Eu não vi quem foi. Isso foi o... O Dineu? Eu acho que não, né? Eu não vi quem foi que atravessou aquela bola ali. Mas deu uma bola de graça para o Corinthians, cara. Nossa, que jogada do Pedro, mano. Fez o corta-luz e passou. Jogou no Gabriel. Que defesa do Cássio, cara. Que defesa do Cássio, mano. Sensacional a jogada do Flamengo, velho. Que bola no Pedro. Que jogada, cara. Que corta-luz. Deixou o Ju comendo poeira, cara. O Gabigol já chegou a bater no Gabriel. E o Cássio fez uma excelentíssima defesa. Eu acho que é o primeiro lance. O segundo lance de perigo, né? Porque teve o chute também do Yuri Alberto, que levou bastante perigo. Ele atrasa. Joga no Paulinho. O que ele vai fazer? Jogou na lateral. Fábio Santos. Vai fazer o cruzamento para a área. Não. Deu aquela segurada. Agora cruzou. Chegou de cá. Meu Deus do céu. Que defesa do Santos, meu amigo. Que defesa. Que milagre do Santos, cara. Por enquanto os goleiros vão garantindo o resultado 0x0, cara. Se não fossem eles, alguém já tinha inaugurado o marcador. Olha a bola no meio. E o Alberto novamente com a posse. Dribou bem e bateu no meio. Bateu no meio sem grande dificuldade. O Santos fez a defesa. Mas o Luz está dormindo muito na marcação. Olha o jeito, a forma que o Alberto virou para cima dele, cara. Protegeu a bola. Ajeitou. E de esquerdinha mesmo, cara. Ih, roubou bem. Agora veio o contra-ataque do Flamengo. O Flamengo tem que dar resposta. Porque o Flamengo está dando perigo. Está levando um perigo nesses últimos lances. Olha que bola, cara. Vai ser o gol agora do Yuri Alberto. Não tem como, mano. Não tem como, cara. O Davi Luiz está muito mal na zaga. E o Yuri Alberto fez o gol. O coronômetro estourando. 45 minutos. Faltando apenas 40 segundos para o terreno do primeiro tempo. Ele abre o placar. 1x0 para o Corinthians. Mano, jogadaço. O Corinthians está jogando um pouco melhor que o Flamengo. Porque o Flamengo também levou perigo em alguns lances pontuais. Mas o Corinthians está jogando muito mais, né, cara. Olha isso. Olha que jogada. O Yuri Alberto veio buscar. Tocou no Paulinho. E passou já, né, cara. Passou. E o... Camisa. Eu não vi ali. Eu acho que é o Thiago Maia que não conseguiu acompanhar o Paulinho. O Paulinho não. E o Yuri Alberto. Olha lá. Ele veio lá de trás acompanhando a marcação. E não conseguiu chegar, né, cara. Olha lá. O Flamengo tem pesadelos. Mas até hoje que o Yuri Alberto, né, cara. O Yuri Alberto é o carrasco do São Paulo. E do Flamengo, né, mano. Acabou. Dito efeito, né, cara. Fim do primeiro tempo. Gol aos 46 quase do Yuri Alberto. O grômetro estourando. Ele abre o placar, né, cara. O Flamengo fez a alteração, hein. Tirou o Thiago Maia e colocou o Vidal no início do segundo tempo, hein, cara. Será que vai surtir o efeito? O Thiago Maia não estava tão bem. O Vidal acho que vai dar um pouco mais de segurança lá para trás, hein, cara. Vai dar um pouco menos de espaço para o Yuri se trabalhar. Vocês lembram, rapaziada, que eu falei para vocês que esses pets, às vezes, tem alguns bugs muito toscos. Bizarros. E um deles é essa cabeça do Vidal, mano. A cabeça do Vidal está bugada. Eu não sei o porquê que a cabeça do Vidal está dessa forma. Porque a gente tinha jogado com o Flamengo atrás das oportunidades. E, cara, não estava assim, mano. Olha a cabeça do Vidal, cara. Olha isso, cara. Mais um do Rio Alberto. Caralho, velho. Dois gols do Rio Alberto, mano. A diferença da forma de jogar está absurda. E olha o que o Rio Alberto manda para a torcida do Flamengo, cara. Mandou a torcida do Flamengo ficar quieta, mano. Pelo amor de Deus, cara. O Rio Alberto é muito carrasco do Flamengo, mano. Como assim? 2x0 com o Riz, cara. Você é louco, mano. Inacreditável, cara. Inacreditável, cara. Depende, pô. Se o Corinthians jogar como jogou ontem. Como jogou a segunda partida contra o Atlético-Iniense. Pode surpreender o Flamengo, hein, cara. Olha isso. O Davi Luiz está mal demais. Você é louco, cara. Puta merda. 2x0 para o Corinthians, cara. O Rio Alberto roubou a bola. Fez a tabelinha com o Renato Augusto e bateu. Pelo amor, mano. E ele mandou a torcida do Flamengo ficar quieta mesmo, cara. Olha lá. Calma que o pai está aqui para decidir, cara. Já fez dois, já, velho. Nossa, jogando muito mais que o Pedro e o Gabigol juntos. Ainda vem o Flamengo aí, hein. Olha o Pedro em excelente jogada individual de cobertura. Meu amigo, que golaço, cara. Será que ainda dá? Será que ainda dá para o Flamengo, rapaziada? Que golaço do Pedro, velho. Meu Deus do céu. E cobriu o goleiro, hein. Foi buscar a bola e botar no meio, hein, cara. Que ainda dá. Tem três minutinhos. Nossa, saiu jogando errado o Gil. Nossa, o Pedro pegou e saiu de três, cara. Três caras na marcação dele. O Cássio veio e eles... Nossa, foi um golaço, mano. Não tenho dúvida que foi o melhor gol do jogo, né, cara. Ele ia valer por dois. Ele ia valer por dois, é, cara. Porque olha isso. Ele roubou e saiu dos três, velho. Nossa. O que é isso, cara? Pedro agora não fez nada o jogo todo. E no final fez um golaço. Agora tem que ver se ainda dá tempo, né, velho. Tem menos de três minutos para acabar o jogo. Mais acréscimo. Talvez ainda dê para fazer umzinho, né, cara. Quer saber, rapaziada? Vou incendiar o jogo. Agora sim entrou o Fausto Vera. Vou incendiar o jogo e vou botar todo mundo do Flamengo na ataque. Todo mundo do Flamengo vai para ataque agora, cara. Zagueiro, vai tudo, mano. Em busca do empate, ó. Mano, vamos ver agora o que acontece nesses últimos minutos, hein, rapaziada. Vai todo mundo do Flamengo para a área. Corinthians está nervoso, hein, cara. Corinthians está nervoso, hein, mano. Capaz ainda do Flamengo empatar, você pensou? Vou acompanhar esse finalzinho, né? Eu acho que não, porque o tempo passa muito rápido. Ih, vai sair mais um, cara. Botei todo mundo para ataque e não ficou ninguém na área, velho. Nossa, o Rio de Janeiro salvou muito. Olha o rebote. No travessão. Nossa, na, o Sobra não teve como. Não teve como. Não teve como. A zaga do Flamengo está muito ruim, rapaziada. Na vida real, o Pedro até que está bem, o Davi Luiz e tal, mas aqui está muito fraco, velho. Não teve como, mano. Mandar todo mundo para ataque. Foi pior ainda. Eu pensei que ia incendiar o jogo na reta final. Nada, cara. Saiu o gol do Roger Guedes. Foi mal aí na ação flamenguista. Eu tentei incendiar o jogo para ver se o Flamengo ainda conseguiria virar ou empatar, né? Quer dizer. Mas não deu certo. A zaga está péssima. Olha o Léo Pereira andando na área. Léo Pereira e Davi Luiz são os principais vilões, hein, cara? Do título aqui da Copa do Brasil. Pelo menos no PES, né? Não sei na vida real o que vai acontecer, né, cara? Ah, assim, inacreditável. Inacreditável. E acabou, rapaziada. Aqui deu Corinthians, mano. Aqui deu Corinthians, hein, rapaziada. Aqui deu Corinthians, afinal, o que nós fizemos no PES? Eu não sei o que vai acontecer na vida real. Não sei o que vai acontecer na vida real. Davi Luiz está muito culpado. Porque ele foi um dos culpados, né, cara, desse resultado. Mas aí, o que vocês acharam, rapaziada? Deixa aqui no... Deixa o seu like. Deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai dar na vida real. Se você acha que vai dar esse resultado aqui no jogo. Se você acha que vai dar Flamengo, vai dar Corinthians. Deixa o que eu quero saber. Fechou? Vou ficando por aqui, rapaziada. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Até a próxima. E falou!